Olá pessoas, que você fala? Sou eu, Maicon Kisser, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal favorito do Piu, né Pai? E aí, Flávio Kotaka, como é que você está, meu amigo? Cara, tô muito bem. Agora que você apontou essa arma pra mim, eu tenho que dizer que tô bem, né? Ó! O Kotaka, aí sim! Que bicho idiota! Tu fez uma história no carro, né? Queria entender o que é isso. Eles fazem um check-up pra ver se o carro tá tudo certo pra fazer transferência de documento, de nome pra nome. Ah! Do vendedor pro meu nome, no caso. Tem que ver que tá tudo certo pra poder transferir, assim. É, pra ver se ele não tá nada irregular. É, é que eu vou me mudar, aí tem esse negócio de, como é que se chama? Vistoria. Vistoria também, eu achei que era parecido. Vistoria na casa? Sim, tem, tem. Vistoria na casa, é. Caralho, que doideira! É, tem vistoria, e depois que você vai embora da casa, tem outra vistoria pra ver como é que tá. E nunca tá do jeito que era pra tá. Então, muito provavelmente, eles te cobram uma grana em cima. Eu já tô pensando nessa grana aí. Eu tô guardando dinheiro pra essa grana, porque eu vou destruir o lugar onde eu vou... Mentira, não vou fazer isso. Caralho! Mas, enfim, hoje eu estou aqui com o Gabriel, o nosso queridíssimo aleatoriamente, o gamer aleatório, o jovem, o grande, este rapaz. Olá! Olá! Olá, como é que vocês estão? Um grande bicho a todos que estão nos vendo nesse momento. É, eu estou bem, cara. E você, cara, como é que tá? Cara, eu tô de boa, mano. Tô de boa, tô de boa. Graças a Deus aí, na fé eterna do Pai Eterna. E F Kevin, tamo junto. Ei, F Kevin, nem me fale. Hoje é segunda-feira, né? O que você fez nesse final de semana? Ontem foi domingo e antes de ontem foi sábado. Esse final de semana, como é que foi? Cara, domingo eu dormi 90% do dia. Aí é foda. E sábado eu fiquei muito louco. Bebeu uma cervejinha? É, mano, não tem aquela... Pô, fala o nome de marca aqui? Pô, fala... Mano, tu acha que tá na Record? Não sei o que tu vai falar, mano. Aqui, ó, McDonald's, Burger King. O que aconteceu é que eu testei aquela Zodíaco, tá ligado? Nossa, a Scobits? É, tipo, o Scobits Zodíaco. É porque a Scobits tinha acabado. Porque a bebida de, né, de quem não aguenta muito beber vodka, esses bagulhos. Aí, não, vamos beber a famosa Zodíaco aqui. É legal. Aí, comprou um o quê? Um ASU 25. Aí, fomos tomando ali, entendeu? Aí, você faz tomando ali, aí você não percebe, porque o bagulho é gostoso, entendeu? Mas quando tu fica muito louco, como é que tu fica? Ah, vai, acho que você vai... Ah, o dia você vai ver, eu acho. Semana que vem, velho. Quando eu fico muito louco, eu minto pra caralho, velho. Eu conto muita mentira, velho. Mano, pra ter uma noção, esses dias atrás aí, eu fui... Era só pra eu jogar FIFA com um amigo meu, o Kevin. E eu comecei a falar que eu fui vacinado. E comecei a afirmar, não, não, eu liguei lá, marquei o horário e tal, fui vacinado e tal. Tava o Vulto aqui também. O Vulto, ele acha que eu tô vacinado também. Ah, mentira, foi pra eles. Aham. E eu espalhei que eu fui vacinado. E eu vou ter que chegar neles e falar, mano, eu tava zoando assim, eu tava meio... Não sei como é que eu vou fazer isso agora. Mano, um vídeo só. É porque não tem aquela parada que pessoa com AIDS é vacinada mais cedo? Não, mas deve ser falar, cara, era brinque. Então a tua m... Sabe qual é o tema de hoje, Gabriel? Não, mas qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é as mandrakas do TikTok. O que seria isso? Michael, você é a Wikipedia nesse momento. O que que é mandraka? Mandraka? Mandraka são... Você quer que eu explique o que é mandraka? Sim, é porque parece uma peça de bike. O que vai acontecer é que a gente vai ter que trocar essa mandraka, né? O jeito que eu conheci as mandrakas foi através desse vídeo aqui, que é basicamente a introdução do vídeo. Então você fez uma pergunta que esse vídeo aqui responde. As mandrakas é basicamente isso aqui, que eu vou dar play, você vai entender, e mais pra frente eu explico o que mais a gente vai fazer. Vamos lá. É, moro. E aí, o que que tu achou? Mano, se pá, eu sou uma mandraka, velho. Eu acho que eu também, tá ligado? Eu tenho lupa, eu tenho tatuagem, só não tenho piercing, né? Mas tem um puta de uma lajadora. É necessário com piercing. Tem um buraco na orelha. Tem piercing? Eu já tive. Aonde? No biguinho? Mas tipo assim, não. É porque eu era aquele sequelado, não sei se você já viu isso, mas aqueles maluco que colocavam piercing de língua na orelha. Ah, assim, atravessado? É, eu usava, eu usava. Eu sempre tive medo de piercing. Eu já falei no meu canal que eu tinha medo de piercing, porque tinha um cara que usava piercing lá, e ele comeu a mina de um cara. Aí pegaram ele, amarraram no poste lá da rua, do campo lá da rua, e começaram a bater nele, mijaram nele, fizeram um monte de coisa. E no final deram um tapa no piercing dele, que estava na sobrancelha, e rasgou. Aí eu falei, mano, nunca eu não me lembro que eu coloco um piercing na minha cara. Ele deu um tapa no piercing dele. Amarraram ele no poste desse cara. Amarraram as caras, a sobrancelha dele, como por causa do piercing, cara. Mas aqueles piercings de orelha, que está falando atravessado assim, de língua, que ficavam na orelha toda, eu sempre que eu olhava para um cara desse, eu pensava, mano, esse cara deve saber girar caderno. Porque esse cara parece foda, velho. Vida de grau de bike. Ele tem aquelas gils, sabe? Aquela bike gils. É uma tona montadora. Exato, o VMAX. E é uma bike que ele roubou, ele pintou, ela é toda preta, ninguém entende por que ela é toda preta, mano. Espera que meu gato quer sair do estúdio. Quer sair, Rakan? Bom, mas enfim, nós já temos aqui uma boa introdução do que sejam as mandracas, né? Ok, acho que eu já entendi. Aí surgiu uma trend aqui no TikTok, que é hashtag mandracas. E os vídeos são bons e a gente vai analisar eles aqui. Não, vídeo bom no TikTok, você tem certeza? Sim, cara. O TikTok está realmente se tornando uma rede social que eu estou pensando em ir para lá. A partir do momento que eles monetizar os vídeos, eu vou para lá, mano. Ah, é porque você é muito ganancioso, né? Não, eu quero mais, cara. Oportunista. Não, exatamente, eu sou oportunista. Você é um empreendedor nato, você é o Roberto Justus. Não, não, não. A minha vibe é mais Felipe Neto de oportunismo. É mais, tipo, estou vendo o momento que eu posso surfar? Vou surfar. Não, mas você se vê numa Kisterlândia... Chamando a galera para ir conhecer minha casa? Exatamente. Nossa, eu me vejo muito, velho. Uma mansão com a criançada seguinte, criançada seguinte, vocês vão ter que atravessar a piscina em cima desse malbouro gigante. Mas a minha casa vai ser, tipo, jogos mortais, tá ligado? Ô, louco! Tipo assim, os caras vão ter que fazer uns desafios, senão eles morrem. Aí vai ser da hora. Vai, quem quer? Mais 18 também, né? É, mais 18 e assina um contrato. Vai, quem quer? Se morrer o problema não é meu. Tá no contrato, podia morrer. No começo eu tava... Caralho! Porra, que perfeito, velho! Caralho! A mira mudou, hein, mano? Porra, pra caralho! Tu prefere ela assim ou prefere ela mandraka? Eu prefiro longe de mim. Porque é comprometido ou porque não curtiu? Ah, não, não, não... Nenhum dos jeitos me agradou mesmo. Só nenhum dos jeitos. Mano, é porque... É tipo assim, eu vim de São Paulo, tá ligado? Eu não sei se é comum aqui, eu nunca trombei uma mandraka aqui. Só que, aparentemente, mandraka era as meninas do bairro lá, entendeu? Tipo, eu estudava com as meninas mandraka lá e elas acabavam... Eu não vou falar. Grávida? Careca! Careca! Acontece mesmo de ficar careca. Eu fiquei várias vezes aí pelos relacionamentos que eu tive. Vamos ver se isso aqui fica da hora, então. Patrícia, você tá virando mandraka? Como que você sabe o que é mandraka, mãe? Ó, mãe draka. Mãe draka. Ah, eu curti, velho. Porque ela não fez só o comum ali, tá ligado? Ela botou uma esquetezinha ali, tá ligado? E eu gostei, cara. Mas eu não gostei dela mandraka. Mandraka não foi agradável pra mim, cara. É, porque ela realmente não tem as ruas. Ela não tem o molho. É, ela não tem a malícia, né? Só olha pra cara dela e fala, não, 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 não. Não seria mandraka nunca, não. Olha só... Marco, eu posso botar um assunto na roda que eu preciso muito debater com alguém? Dani, 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 Dani. Aleatório. Tipo assim, ó, hoje em dia, a gente... Tipo assim, se a gente pegar uma galera antiga, eles vão mostrar as fotos dele e eles vão estar de mullet. E não é vai rir. Não é falar, nossa, que que é beleza. Eles vão falar, não, na época era super legal. Você acha que daqui uns 20 anos a gente vai fazer exatamente a mesma coisa com os coques samurai? Porque não é possível, pra sempre a gente vai achar aquilo bonito. Não é possível. Não, eu já faço hoje em dia com o coque samurai. Eu já olho e falo, mano, que ridículo. Sério que em 2021 tu ainda tá usando coque samurai? Tá ligado? Quem usa ainda acha legal. Ninguém usa mais mullet hoje em dia. Tem muita gente que usa coque samurai e ainda acha legal, véi. Eu não entendo isso, cara. Já foi já, gente. Já deu já, sim. Mano, nem quando era hype era bonito. Que samurai usa essa porra? Nunca viu um samurai bombado com um coquezinho assim, que não é um coque de cabelo, de verdade, não. É, só sobrou um pouco mais de cabelo e ele fez uma bolinha atrás aqui, tá ligado? Sim, mano. Sempre é o mesmo estereótipo de cara calvo. É, as calvas dos lados. Eles são calvos. Se você vê mesmo, eles são calvos. É verdade. Não cresce cabelo dos lados. Imagina um calvo ao contrário, né? Ele vai virando moicano, talvez. Geralmente é acidentado. Vamos lá. Eu não sei, cara. Ele pareceu pra mim um cara tentando ser uma draca. Eu não assisti sinceridade. Cara, ele tá me lembrando muito com um tubarão de algum filme. Que tubarão? Um tubarão de algum filme? Não, não tem? Hã? Tem um filme de um tubarão, véi. Tem vários, pô. Eu espanto tubarões. Será que eu espanto a tubarões? Não sei, cara. Mano, é um que é bem jovial, assim. É desses mais recentes. Ele é igualzinho, véi. Ele me lembra um estereótipo de youtuber shitpost. Nossa, com certeza. Sabe? Aquele youtuber que fala assim... O vídeo que eu faço também, né? É por isso que eu critico. Não é uma crítica. É só uma característica. Ele faz vídeo do tipo assim, ó. Invadir o grupo do zap da minha escola e travar o meu zap. E um monte de palhaço. E essa é a thumbnail, é essa a reação da thumbnail dele. Aquela ali ficou brava, hein, mano? Essa aqui eu curti. Eu uso dizer que ela era uma mandraka desde antes, já. É, ela era uma mandraka e se fantasiou de outra... Mas ficou gata a mandraka, hein, mano? Nesse jeito, assim, normal, assim. Esse jeito, tipo, tirando selfie no quarto, assim. Postando foto no perfil de foto em casa. Ela quer... Nossa, ela tá em casa, assim, e fala assim... Ai, eu preciso tirar uma foto. Mas eu não quero me arrumar muito. Eu não quero... Ah, minha empiricatora dela fica assim, ó. Ela tira uma foto, sim. Eu achei boa. Não exatamente nesse time aqui, ó. Assim não. Assim também não. Assim eu acho que menos ainda. Assim eu duvido bastante. Assim pode ser. Assim, aí coloca a legenda tão natural quanto a luz do dia. Assim ela é indignada, tipo, sei lá, ela é muito fã do PT e ela tá indignada com alguma pauta do Flávio Bolsonaro. Como você ainda não tem vacina, gente? Oi? Como você ainda não tem vacina? Gente, a CPI não tá indo pra frente. Tá ligado. Aqui tá a Eduardo, aqui. Pô, ficou muito bom, mano. Não, ficou muito bom. Ficou muito bom, mano. Ficou perfeito, mano. Não, sempre quando é cara, parece que ele tá forçando. Uma personalidade que não é dele. Quando é mina, tipo, parece ser só que ela tá mudando. Sabe? Parece só que ela tá... Não, agora eu tô numa vibe assim. O cara fazendo isso parece que é forçado. Não sei se você sente isso. É porque, tipo assim, tirando ou não, os mandrakes vão fazer esse vídeo. Exato, né? Eles não vão fazer um vídeo assim, porque eles já são. Eles vão olhar e falar, mano, pra quê? Não tô entendendo o que porra é esse TikTok, irmão. Tu vai querer comprar o do 10 ou não? Oi? Exato, mas como assim, mandrake? O que é isso, mandrake? É uma droga nova? Não tem aqui, não. Vamos pro próximo aqui. Eu sou mandrake. Tenho tatuagem no braço. Usamos colete da Rocklin. Usamos lupa. Já fomos presas. Já namoramos bandido. Eu sou uma droga. Aquele ali ficou muito bom. Tu gostou daquele ali, cara? Cara, é bom. Bom, gostei. Gostei da parte de namoramos bandido. Eu gosto. É inclusão, né, cara? Mano, tá vendo essas camisas que essas minas tá aí, ó? Eu tenho várias aqui dessa aí. Pois é, mano. E esse vídeo aqui é maravilhoso, cara. Ali, vai. Bota a pano e vê aí. Essa aqui é a mesma mina dessa aqui, ó. As inventoras, as embaixadoras. É. Aê! No vídeo de hoje, nós vamos transformar a A-girl em mandraka. Já vamos começar mudando o kit dela. Agora, pra ficar mais sabo e mais mandraka... O jeito que a mina ficou, mano. Olha isso aqui. E tá mais mandraka. Mano, olha isso. Ela tá parecendo um... Qual que é o nome dos personagenzinhos do Minecraft? Os NPC do Minecraft? Village. O Village. Parece um Village. Ficou parecendo um Village. Mas ela é bem... Bandeira de formão. Mas ela é bem bonita aqui. Vamos lá. Essa mandraka, falta a lupa. Falta a lupa. Aê! Agora ela vai colocar o Butch no pé. O Albumizu não coma. Porque ele tá gritando. O Caralbo com o... Agora ela vai botar o Butch e o Mizu. De 1.500 conto, certo? Vai colocar o Butch e vai ficar 100% mandraka. Aê! Nós transformamos! E mandraka! Nós é mandraki! Ai, ai, é isso, cara. É tipo um esquadrão da moda inverso. Ai, ai, ai. Mas, mano, eu curto muito o estilo mandraki, mano. Mano, bora lançar. Bora, Maico, bora lançar. Eu e o seu mandraki no BC Shopping ali. Bora, bora, bora. Mas muito mandraki mesmo, o dia do povo achar que nós entramos pra soltar. Tem que ter com as jacas dos irmãos metralha, tá ligado? Aquelas ali mesmo, de mafioso mesmo, mano. Véi, eu fui. Eu tenho um aqui que ela tem, tipo, o símbolo do PCC. Ela tem, tipo, vários bagulhos, tá ligado? Brabo, brabo, brabo. Isso aí. Eu saí pra comprar um zamburguer e ficou todo mundo meio desconfiando. Será que tem no Mercado Livre, assim, uma blusa do PCC também? Tem, tem. Eu te mando o link, eu comprei vários, tô te falando. Bravo, mano, brabo. Vai ser da hora, mano. Ah, e é até bom a gente falar sobre isso, se o PCC estiver vendo esse vídeo e se ele der permissão pra gente fazer isso aí. Manda um e-mail pra gente que a gente grava esse vídeo aí. Se vocês não querem, a gente não grava, né? Porque a gente não quer nenhum tipo de problema com o fato de que são criminosas, né? Eu, ao menos, prefiro que não, né, cara? Até porque... Cara, pode ter certeza que vocês são muito mais foda do que eu, cara. Não, com certeza, somos apenas fãs. É. Enfim, galera, por este vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu. Se inscreve, felas.